E aí galerinha firmeza M2Games de volta com mais um vídeo de PUBG Mobile Lite Muitas pessoas perguntaram se eu estava usando GFX no último vídeo Mas é muito, muito, muito comentário mesmo, tá pessoal? Não é pouco não, se fosse pouco nem ligava Mas é muito, muito comentário Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui que eu não estou usando GFX Olha só por que eu não estou usando Tá com sombra o meu personagem, não tá? Ali ó, a sombrinha né? Beleza, olha só, eu vou fechar o game Fechei o game Vou mostrar pra vocês aqui todos os meus aplicativos que eu tenho no celular Ó, primeira página Vocês podem pausar aí e olhar um aplicativo por um Essa é a primeira página Segunda página Terceira Ó Quarta Vai vendo Dá até pausa aí ó Quinta Beleza Beleza E Sexta página Não tenho nenhum GFX no meu celular E também não fiz nada de custom Esse negócio de se mexer no arquivo Eu nem sei fazer isso, tá? Nem fiz nada Simplesmente eu peguei Baixei o APK, baixei o BB do jogo E instalei e joguei Vou abrir o jogo novamente Vocês sabem que para usar GFX Você tem que Iniciar o aplicativo primeiro Pra depois iniciar o jogo Vocês vão ver que não é mentira minha Vou entrar no jogo direto aqui ó Eu não tenho GFX Não tenho nada Meu jogo tá assim normal Com sombra Com esses gráficos E meu jogo tá rodando O meu celular Samsung Galaxy S10 O mais né O S10 Plus E veio com esses gráficos E também não me bloqueou Tá funcionando de boa O meu S9 Ele bloqueava Não conseguia jogar no S9 Mas o S10 tá liberado Ó Versão 0.12 Na parte de cima ali Esquerda e superior Ó Vai entrar no jogo Tudo normal Ó Aqui ó Tá com sombra Vou até entrar na partida aqui ó Erangel Vou estar a tal partidinha aqui Vocês vão ver Que eu não tô usando nada Muita gente mesmo tá perguntando Caraca M2 Esses gráficos Esses gráficos Galera Não Mexi em nada E não fiz nada Beleza Ó Vai estar aqui Ó Aí ó Tem sombra Não fiz nada mano Meu jogo Ó Aí a sombra do personagem Beleza Não fiz nada não pessoal É É do meu celular mesmo Será que o jogo Recebeu um upgrade gráfico Aí para celulares Com Mais tops né Não sei Pode ser também Que alguns celulares aí Intermediários Tenham Sofrido um upgrade Referente a A gráficos Olha só Ó Minha sombra tá aqui ó Olha os gráficos Ó Aqui não tem configuração gráfica nenhuma Pra mexer Ó Ó Tem nada Tá vendo Ó Tem nada Tá normal Desceu Ó O cara desceu comigo aqui ó Não vou Só vou Dropar aqui Não vou Estender muito a gameplay não tá Só pra mostrar pra vocês Os gráficos do jogo Sem GFX Ó Sem GFX Mas tem sombra aqui Quando for cair no chão Ó Tem sombra do paraquedas Nossa mano GG GG tá Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Tem play aqui Eu acho O cara entrou ali agora Tchau 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 coba Capitão louco Também tchau Já foi de beijo Então pessoal Ó Mas tá pra vocês aqui ó Sem GFX Sem nada O jogo tá rodando ó Chupeta aqui Morri Vou falar com vocês Morri Ah parceiro Só não te mato Porque eu tô de escopeta Eu vou morrer mesmo Tô sem life Tô de escopeta Tô de S12k Se ele rushar ele morre Quer apostar quanto? Falei? Se o rushar morre? Rapaz Respeita Pensando que eu sou bot Velho Os caras pensando Que eu sou bot Então pessoal Vou ficando por aqui Tá cheio de play Gostei Animou hein Animou pra caraca Então galerinha Vou ficando por aqui Com mais um vídeo Muito obrigado mais uma vez Tá olha só Tô jogando Sem GFX Tem sombra Os gráficos excepcionais Beleza? Então pessoal Tamo junto Um forte abraço Valeu falou E até a próxima Valeu falou Tchau 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 Tchau